Jogando dentro de casa, o Brusque Futebol Clube foi atrás da primeira vitória no Campeonato Catarinense. O jogo contra o Camburu teve vários capítulos à parte em seus 90 minutos. Mas o que definiu a partida veio aos 10 minutos de bola rolando. Jean Carlos foi lançado pela esquerda, livre de marcação. E o goleiro Gabriel Zucchi acabou se atrapalhando. Com o gol livre, o Camisa 9 só empurrou a bola para a rede, completando o presente dado pelo adversário. Com o gramado um pouco molhado, por conta da chuva que caiu antes da partida, o futebol das duas equipes acabou não desenvolvendo ao longo da primeira etapa. E a situação se mostrou igual durante o segundo tempo, até que aos 29 minutos, o superaquecimento das lâmpadas de iluminação do gramado ocasionou um apagão, que durou cerca de meia hora e tirou muitos torcedores do estádio. Apagão resolvido, os minutos finais de jogo foram de domínio brusquense. Uma das melhores oportunidades veio na jogada de Potita, que cruzou na medida para Jean Carlos. Porém, o cabeceio do atacante parou na trave do goleiro Gabriel. Três minutos depois, a última chance do Brusque encontra o ataque puxado por Alemão, que também terminou na defesa do goleiro do Camorio, o que acabou não tirando a vitória do Brusque, que agradou ao treinador, apesar do futebol mais abaixo que nas outras partidas. A gente ficou feliz pelo resultado, se a gente for ver o jogo todo e comparar com os outros, esse aqui talvez tenha sido o nosso jogo mais difícil de todos que a gente teve dentro da competição, até em função de ser um clássico, de muita luta, de muita determinação, briga muito em cima, então os jogadores precisassem se concentrar muito para que a gente pudesse sair com o resultado. Com certeza a gente não fez um jogo bonito, até porque o jogo não foi bonito, essa foi a realidade, mas soubemos vencer, tenho conversado muito em relação a isso, é necessário dentro de uma competição dessa ter maturidade e saber vencer o jogo. Quando a gente está com o placar na frente, a gente tem muita atenção e ter maturidade para conseguir sair com o resultado, até porque nos faltou isso lá em Brunenau. O treinador teve a oportunidade de estrear dois atletas durante o jogo. Adãozinho e Cambará entraram ao longo da partida e agradaram ao técnico, que deve ter outros problemas para a instalação do jogo contra a Chapecoense. Bom, o que eu tenho falado em relação ao nosso grupo de jogadores é o seguinte, nós, a gente tem um grupo pequeno e que todos eles vão acabar participando dentro da competição. O que precisa é estar preparado para jogar. Eu sei que o jogador que está fora, ele não gosta, ele com certeza quer estar dentro do campo, mas é momento, o momento de hoje é uma coisa, amanhã é uma outra situação. Então, o que é importante no futebol é estar preparado para quando for chamado, a gente poder jogar. E hoje, mais uma vez, os jogadores entraram, entraram muito bem. E a gente tem tido aí, durante a ida, já nesses quatro jogos, alguns problemas. O grupo tem correspondido, tem entrado. E é necessário se concentrar e trabalhar todos para que a gente possa realmente vencer com o grupo que nós temos. Tivemos os seguintes resultados nessa quarta rodada do Campeonato Catarinense. O Inter de Lages venceu o Criciúma por 3 a 0, o Brusque venceu o Camboriú por 1 a 0 e Guarani e Figueirense empataram em 2 a 2. A rodada se completa nessa quinta-feira com Havaí, Chapecoense e Joinville e Metropolitano. Na classificação, a liderança ainda segue com a Chapecoense, enquanto o Brusque pulou para o quarto lugar, podendo cair até o sexto, dependendo dos resultados dessa quinta-feira. A próxima rodada acontece no final de semana, com Figueirense e Criciúma no sábado e no domingo, Joinville e Havaí, Inter de Lages e Camboriú, Guarani e Metropolitano e Brusque e Chapecoense.